Deputada Júlia Zanatta, tem V. Exª a palavra, deputada Júlia. Obrigada, presidente. Bom, trouxe aqui para todos alguns prints. Esse aqui é de 1º de janeiro de 2023, do deputado Lindbergh Farias. Diziam que se Lula ganhasse, o Brasil ia afundar, que o dólar ia subir e as pessoas iam passar fome, diz o Lindbergh Farias, pois é o que está acontecendo agora. O Brasil derrete e o dólar sobe com todas as irresponsabilidades desse governo revanchista e da vingança que não pensa no povo brasileiro trabalhador, só pensa em uma coisa, censurar as redes sociais para que o povo não possa nem sequer reclamar do que está acontecendo. Taxou as blusinhas, quer taxar até as carnes nobres, mas é muito burro. Diz ele, vamos taxar as carnes mais nobres porque o povo, o povo pobre não tem acesso. E quanto mais você taxar, Lula, não sabe fazer conta? Quanto mais você taxar, menos as pessoas vão poder ter acesso. Prometeu picanha, está entregando o quê? Abóbora e pé de galinha. Vai taxar a sua cervejinha do final de semana, no imposto do pecado. O pobre não vai mais poder nem beber a sua cervejinha e fazer a sua carninha em paz, porque o Lula não quer. O Lula quer você dependente do Estado, meu amigo, com migalhas, para pisar em cima de você e fazer videozinho programado, que nem fez lá no Rio Grande do Sul, porque com o povo a gente não vê o Lula. A gente só vê como se fosse novela do Projac ali, programando, botando para lá, botando para cá. Vamos trazer outro print aqui, porque o print é eterno. Simone Tebet, em 20 de setembro de 2022, toda vez que a gente vê o presidente falar besteira, estava se referindo ao Bolsonaro. Que saudade do Bolsonaro. Vemos o dólar subir, a inflação. Precisamos devolver a segurança jurídica e institucional ao nosso país. Presidência é lugar de dar exemplo. Vamos mudar o Brasil de verdade. Está aqui. Será que a Simone Tebet está vendo o dólar a R$ 5,60? R$ 5,60 com as besteiras que o Lula fala diariamente, com as irresponsabilidades. Cadê o decoro do cargo? Cadê os ministros do STF dando 48 horas para o presidente Bolsonaro se explicar de tudo? Mas está tudo certo, porque o amor venceu. Mas a picanha e a cervejinha, o pobre não vai poder ter acesso. Está aqui, ó. Dólar a quase R$ 6,00 é política do governo Bolsonaro. Diz um militante aqui, lulista. Não, é do governo Lula. O dólar está caro, está alto no governo Lula. E isso reflete na vida da população brasileira. Produtos importados. Enfim, sem contar, para concluir, presidente, sem contar os gastos. É um governo que gasta muito. E diz que está gastando para botar o pobre no orçamento. Mas o pobre está sentindo na pele que as coisas estão todo dia aumentando, estão mais caras, mais inacessíveis. Porque, repito, o objetivo do governo Lula não é que o pobre coma carne ou tome cerveja. É da ração. Como que iriam dar arroz aí importado. E hoje, o ministro da Agricultura, governo não vai mais fazer leilão. Porque pressionamos. Porque deu errado. Alguém estava querendo ganhar alguma coisa com aquele leilão. Para a compra de arroz importado. E ele teve que falar o óbvio, que nós estamos falando desde o começo. Não precisa importar arroz. Basta valorizar a produção nacional aqui. Não é o suficiente. E quem falou isso foram os próprios produtores de arroz. Então, meus amigos, quem fez o L deve estar muito do arrependido. Obrigado. Obrigado.